Bom, eu sou a Bebel, eu sou terapeuta holística e adoro tudo relacionado à astrologia. A lua, ela tem uma influência muito grande nas nossas emoções e por conta disso também tudo que gira em torno da nossa beleza, na maneira como a gente se mostra para o mundo. Então é claro que ela tem a ver com os nossos cabelos, né? Eu tenho algumas dicas, assim, na verdade, eu sou mais uma que testa em mim do que uma que fica em um monte de crendices. Eu corto sempre o meu cabelo na lua do meu nascimento, isso é uma coisa muito bacana, que inclusive a Cláudia Lisboa, astróloga, que me passou em uma das aulas que eu fiz com ela, em que a sua lua de nascimento, ou seja, isso aí você só dá um Google e você encontra, bota a sua data de nascimento e você vai ver qual foi a lua em que você nasceu, se foi nova, crescente, cheia ou minguante. E ela falava, e é uma coisa que eu sinto, é que é a sua lua, né? É a lua que você nasceu, então é a lua em que você estava no seu berço, no seu esplendor, na sua luz. Então com certeza é uma lua que faz muito bem para o seu cabelo. Então eu gosto de cortar, eu nasci na lua nova, então eu corto sempre na lua nova. A lua nova, e aí tem algumas características, se você não quiser olhar para esse lado, assim, de cortar sempre na sua lua. A lua nova, ela tem uma característica de revitalização, então tudo aquilo, tanto de projetos que você queira semear, quanto cabelos. Então revitalizar, hidratar, fazer alguma coisa de cuidado, é muito bom cortar o cabelo na lua nova também. A lua crescente, ela é uma lua de crescimento, de crescimento de projetos, de crescimento de cabelo, de potência, então se você tiver com o cabelo, assim, um pouco ralinho, querendo que ele dê uma engrossada, corta na lua crescente, se você quiser que ele cresça rápido, quiser dar uma pirada, cortar curtinho, corta na lua crescente, porque o cabelo também vai crescer com mais rapidez. A lua cheia é uma lua, para tomar cuidado com os cabelos que tem muito volume, que tem muito frizz, porque ela tem aquela tendência, né, a ser aquela que está todo mundo uivando, então, os cabelos também estão. Mas é muito bom, por exemplo, você fazer qualquer tratamento químico na lua cheia, justamente porque ela ajuda a pegar o tratamento químico, ajuda a... o cabelo está forte, então é muito bom, porque aí você não tem tantos danos. E a lua minguante, apesar de muitas pessoas acharem que é uma lua ruim para cortar, ah, não necessariamente ela é uma lua ruim, por exemplo, se você tiver uma queda de cabelo excessiva, com seu cabelo muito ralo, muito fraco, você pode cortar o cabelo na lua minguante justamente para você cessar. É uma lua de corte, né, é uma lua em que você separa o joio do trigo, emocionalmente, é uma lua em que você fica mais introspectiva, então você está cortando aquele fio ruim também. Então qualquer coisa que você queira, assim, não, isso está muito ruim, meu cabelo está muito, está caindo muito, dá uma cortada na lua minguante, mesmo que ele vá demorar um pouco para crescer, você vai estar tirando aquela informação negativa do cabelo, e eu sinto que as pessoas têm muito pouco contato com a lua, e os profissionais de cabelo poderiam estar mais antenados com isso, porque com certeza é uma coisa que deixa as mulheres muito mais bonitas, é se ligarem à lua, somos mulheres, somos femininas, somos lunares. Ah, você está no meio do negócio, você tem que fazer um trabalho como atriz, e você não pode esperar a sua lua de nascimento, está no meio da lua crescente, para você chegar na nova, vai demorar. Então você pode ver, bom, de acordo com isso, cara, eu vou ter que fazer uma mega transformação química, eu vou ter que mudar muito a cor do meu cabelo, ah, então, já que a gente está na crescente, vou esperar chegar na cheia, que aí eu faço uma mudança de cor, por exemplo, que é uma coisa que exige muito do cabelo, então é coisa da química, né, que a lua cheia ajuda a pegar, eu achei isso incrível. Exatamente, ajuda a pegar. Na lua nova, por exemplo, como é uma coisa de revitalização, se você estiver fazendo, por exemplo, uma escova, ela fica mais, tem uma tendência a ficar mais, porque o cabelo está mais bonito, ele está naquela coisa da nova, então qualquer coisa que você dê para ele, ele vai responder, se belezando os cabelos na lua. Aqui a diferença de quem corta o cabelo na lua e quem não corta, entendeu? Não, mas eu estou sem química nenhuma, estou sem luz e sem nada, aqui também fraquece um pouquinho, por isso que é bom botar na cheia. Bota a química na cheia. Gente, foquem na lua, cara, tem muitas dicas boas aí, ó. E aí 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 Obrigado.